Boa noite, família. Essa é a nossa hora da Ave Maria de Espiritualista. Saudações fraternais, queridos irmãos. Que a paz e a luz divina se manifestem onde você estiver agora. Comente com seu nome e compartilhe a nossa reza. Multiplique luz e amor. Que a Mãe Divina te ilumine hoje e sempre. Reserve agora sua água com muita fé e vamos rezar. Mãe Maria, que és a Mãe de todos os seres. Ouve nossas preces e pedidos por nossos familiares de difícil relacionamento. Pedimos que envie tua luz e amor para essas pessoas. Para que possam encontrar a paz e a harmonia em seus corações. Que possamos todos encontrar a compaixão e o perdão em nossos relacionamentos familiares. E que nossa união seja fortalecida pelo teu amor e proteção. Que assim seja. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram, nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja, para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de Mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus, que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga. Mãe, Nossa Mãe, Senhora do amor, Mãe dos mil nomes. Nós somos teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja, hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto